Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Eu sou a professora Lucy Wanda, da Escola Gregório Vitorino. Nossa aula de hoje é de Matemática com Conteúdo de Subtração, com as páginas 151, 152 e 153. Veja a ordem em que devemos apertar as teclas para efetuar a operação 64 menos 32. Agora, crianças, quem tiver uma calculadora na sua casa, por favor, pegue. Mas se não tiver, não tem problema, tá bom? Vamos lá! Você vai pegar a sua calculadora e vai fazer essa subtração. 64 menos 32, que dá igual a quanto? Vai dar igual a 32. Olha, gente, que coincidência! 64 menos 32, dá igual a 32. Agora, para você fazer essa quantia na calculadora, você vai apertar assim. Primeira tecla, 6, depois 4, que formou o número 64. Menos, você aperta na teclazinha do sinal de menos e coloca, e aperta a tecla 3, depois a tecla 2, que dá igual a 32. Aí, você vai apertar no sinalzinho de igualdade, igual a 32. Muito bem! Agora, vamos resolver a tarefinha. Calcule a subtração e depois, com uma calculadora, confira os resultados. Ó, você vai fazer do jeito que a tia explicou. Você vai apertar tecla por tecla, do jeito que está explicando a atividade. Aperta no sinalzinho de subtração, que é o sinalzinho de menos, né? Menos o valor que está pedindo. E dê o resultado. Vamos lá, crianças, para a outra, a tarefa. Um ônibus partiu da rodoviária com 46 pessoas. Observe abaixo quantas pessoas desceram na primeira parada. Vamos lá, continuando, né? Observe a maneira como o Bruno subtrai 9 de um número. Para subtrair 9, primeiro eu tiro 10 e depois adiciono 1. Veja os exemplos. 67 menos 9 dá igual a 58. Pois 67 menos 10 dá igual a 57. E 57 mais 1 dá igual a 58. Outro exemplo. Por exemplo, 25 menos 9 dá igual a 16. Pois 25 menos 10 dá igual a 15. E 15 mais 1 dá igual a 16. Agora calcule mentalmente e complete a sequência abaixo. Primeiro, veja, qual é o número que eu vou colocar aqui no primeiro quadrinho que menos 9 vai dar igual a 80. Depois, 71. Eu tenho 71 menos 9. Vai ficar quanto? E assim por diante. As frases abaixo formam um problema. Veja. E quer comprar uma bicicleta? Qual é o preço da bicicleta? Falta 50 reais para ele conseguir comprá-la. A partir daí, a partir dessas frases, você vai resolver o problema, né? Letra A. Ordene as frases e escreva o problema no seu caderno. Letra B. Em seu caderno, resolva o problema que você escreveu no item anterior. Beijos e boa sorte. E peçam ajuda dos pais. Quem não souber, peçam ajuda aos pais. Tchau. 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 O que é isso?